Cais, se aquecer, se aquecer bastante, cuidar com a alimentação, cuidar com a alimentação é uma coisa muito importante e a saúde pessoal, cuidar bastante da saúde e da família também e buscar espiritualidade, se você não absorva menos abogante, se você não absorva mais ovo, ovo, ovo você não absorva, ovoям, a saúde pessoal, ovo, 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 ovo. the people O que é o que é que é o seguro? O que você está fazendo na foto? Quem está fazendo na foto Quem está fazendo na foto? O que é isso? E essa vez nessa foto me chique Não, não faz, não faz Não faz Não faz Não faz Você vai deixar a tua mãe e o teu pai sair sozinha hoje? Você cai no olho? Gasteu? Eita Não tire foto papai Ainda não papai Ô Josi, pode levar ela lá? Daí depois eu volto por aqui Porque aqui não tem polícia, né? Não tem problema Eu vou lá que eu tenho que levar o dinheiro pra pagar o nome Daí depois eu passo aqui de volta Você já arrumou, ó lá Ela já tá arrumada pra ir? Já Então eu nem vou entrar Eu vou ir Não Eu vou ir O que você tá fazendo, Gabriel? Deixa eu dar oi pra vocês Olha aí O que eu fiz a prova Fala aí pessoal, beleza? Curte aí o vídeo de Chaveira Bel Falou Dá um Dá um Jóinha pra gente Ajuda o canal aí Tá bom? Bastante de novidade Tchau, tchau 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 Tchau